A CIDADE NO BRASIL 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 O que é, pá? Acho que a gente vai chamar de escogar tudo. Não, vou reivindicar um treinador de vocês aqui. Ei, Imbassão! Eu vou reivindicar aqui. Não, 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 eu vou reivindicar aqui. Eu vou reivindicar lá. Eu vou reivindicar aqui. Eu vou fazer isso. Nós vamos ser um treinador de vocês aqui. É bom, eu vou reivindicar aqui. É bom, eu vou. É bom! O que é isso? Obrigado! Obrigado! Bom Mato! Isso mesmo! Muito bem! Lindo! Penalto! A vantagem! Cátio Beto! Chuta! Grande Mato! Muito bem Mato! Uma situação orientada Cátio Beto! O que você está fazendo? Quanto mais clássico? Não! O que eu tenho? A Taube é para o nome da Luta. O que eu tenho? Não! Pedro Mato! O que eu tenho? O que eu tenho? Muita safra! Muita doutora! Obrigado. Obrigado. É horrível. Boa. Bora, bora, bora. Tenho a jogar, tenho a jogar. Eu tenho o que escuro. Bom passo, bom passo. É tua, não saiu? Vamos, vamos. Não. Bora, piscina a garrafa. Não deixa, não deixa. Bora! Grande! Pegado aos três, mas um bom bom. É o que está aqui. Ah, é... Foi o... Luís Viegas. Ok, ok. Alguém tudo. Quatro e quarenta e oito. É vinte e cinco. Quatro e cinquenta e dois. Vinte e cinco. Em cima, em cima, não deixe. Bora, rapa, rapa, não deixe. Não deixe a rapa. Tira na bola, rapa. Bora! Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Bora, bora. Não é nada. Vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e seis. Mais uma! Aplausos Aplausos Graça Aplausos 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 Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa boa Boa, 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 Boa bola. Desculpa a bola. Deixa-me ficar aqui. 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 Obrigado. 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 Bora Rafa. Bora Rafa, é tu, vai. Sem medo, Rafa. Sem medo no gajo. Isso, vai à bola agora, vai à bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Rafa, para dentro, Rafa. Rafa, para dentro, Rafa. Rafa, para dentro, Rafa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pasta! 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 Tomei venda para o chegar! Não tem uma raúcha! Vai matar! Boa! Bora! Tô no matuário! Argo, veja quanto tempo? Vai até, vai! Vai! O que é que é que é que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.